Respeito, respeito, esperança, esperança, humanidade, humanidade, para estocar vento, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia, então vamos supor que, que vente mais a noite, como é que eu faria para estocar isso? Ah, isso muda o mundo. Que dia ensinou, minha filha? Quem? A mandioca. Nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Estou saudando a mandioca.